Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O Ansthild faz uma piada que eu acho a piada, a menor piada mais perfeita do mundo. Que se eu não me engano são nove palavras e era... Isso é quando ele fazia lá atrás, né? E é muito engraçado que ele falava, eu não gosto de homem. Como? Mas não gosto. Essa piada pra mim, ela é precisa, ela é perfeita. Ela tem uma virada, ela te surpreende, ela é escrota. Ela é tudo. Ela entrega tudo. Ela é perfeita. São nove palavras que entregam, que te surpreendem. Eu não gosto de homem. Como? Mas não gosto. Isso era brilhante. Perfeito. Ele vem aqui essa semana. Ele vem essa semana. Inclusive, por falar em a gente citar a piada de alguém que não está aqui, mas estamos citando a piada da pessoa, eu citei uma piada sua outro dia aqui. Eu vi, do Enfiar. Do Enfiar. E eu achei muito maravilhoso que quando eu falei, ah, não sei o quê, porque o Paulo falava em CF, ela falou assim, falava porque ele ainda fala. Eu falei, não, gente, é uma maneira de dizer. Falava quando esse texto dele é de 2009, gente. Pelo amor de Deus. Mas você sabe o que eu pensei? Porque esse texto funciona muito. Outro dia eu fiz de brincadeira em algum lugar, porque eu tô testando. Eu tô fazendo em lugares pra testar meu material e tô gravando documentário sobre a minha volta também. Então eu fazendo mal, eu me dando mal, eu errando texto e tal. Tá bem legal isso. Fábio, isso não existe. O quê? Você se dá mal no palco. Eu vou te falar, vai tomar no cu. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Não, não, não. É um personagem que... Gente, olha só. Não existe. Eu fui assistir... Quer dizer, não fui te assistir porque você entrou de surpresa. Lá no Clube do Minhoca, no dia do Emperar Rede. Ah, sim, é verdade. Que do nada, na favor chá, você entrou. Ah, porque ele tava passando. Foi. E aí você tava passando e você tirou cinco minutos do cu. E a plateia foi abaixo e eu falei, matem este homem. Porque agora eu vou ter que vender cachorro quente depois dessa. Mas é só porque era surpresa. Eu já saquei essa tática maravilhosa pra testar. Quando não me avisam, quando não falam que eu vou estar e eu chego de surpresa, as pessoas ficam tão gratas que elas ficam mais receptivas. E o Cláudio Torres falou bem. Ela falou, porque você tá dando pra elas uma história. Porque elas foram assistir outra coisa. E no dia seguinte, o que eles vão falar é... Cara, eu tava ontem num show. De repente, o Fábio Poxá entrou do nada. Fez lá o negócio. Falou que a gente foi embora. Então, mais do que o show... Meu Deus, o Cláudio é genial. Aí eu dei pra eles uma história que eles vão contar... Você marca a vida dela. Ok, muda. Mata o Cláudio. E aí eu tô testando lá meus textos e tal. E aí eu fiz esse do enfiar. E funciona. Mas eu tô querendo fazer esse novo show sem enfiar coisa no cu. Porque todo mundo enfia coisa no cu. Eu digo que sempre você tem direito a uma coisa no cu por hora no stand-up. Porque senão é roubar. Porque tudo a gente enfia no cu. E é engraçado enfiar coisas no cu. Funciona, né? Funciona, entendeu? É o Coringa. É. E aí eu não queria fazer isso. Mas tem coisa que funciona pra homem que não funciona pra mulher. Lógico. Por exemplo, eu sempre falo isso assim, ó. O cara sexualizar uma coisa com... O Meirelles tinha uma piada que ele falava disso com o dentista. Eu não lembro exatamente como era a piada, mas ele... Sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Ah, eu tava no dentista, não sei o que. Ele tava lá, fazendo a abduração. Olhei pro lado, ele tava sentado com a perna aberta. Fui e chupei o pau dele. Ha, ha, ha. Todo mundo ri. Porque o Meirelles aqui, ali, falando de pau dele. Troca. Eu aqui, menina, não sei o que. Tô lá na dentista. Olhei pro lado, ela tava pendurada aqui. Fui e chupei a teta dela. Cara, isso dá tesão. Isso não é engraçado. Por um segundo, ele falou... Cara, eu queria ter visto isso. Isso? É incensante, hein? É, então... E o que mais que você fez depois? Entendeu? Aí ela topou. Entendeu? Ela falou, posp, muda. Muda o... Na hora, mudou. Os caras na platéia estão de pau duro. É, é. Imediatamente. E as mulheres estão putas porque eles estão de pau duro. O machismo é tão violento que a mulher, inclusive, que tá na platéia, acha isso ruim. Isso. Por quê? Por que você tá rindo dela? O que você achou? A chala bonitinha, né? Já aconteceu muito isso. E olha que sou eu, hein? Pra chala bonitinha, foda. Mas já aconteceu muito de eu ver... Não hoje em dia, porque a gente vai criando, tipo, maneiras de lidar com isso. Então eu tenho uma autodefeja de começar sempre dando uma patada em mim mesma. Sim. Pra acalmar a galera e falar, gente, vocês estão rindo comigo. Tamo junto aqui, não quero roubar o marido de ninguém. Tá tudo certo. Que loucura, né? Mas eu já vi, tipo, casal e o cara começou a rir e a mulher assim... É isso? É. É isso. Tá rindo. É. É, tá rindo a menina por quê? Começa a beijar o cara, pro cara parar de olhar. Ah, que loucura. Mas eu... Vocês não foram juntos assistir ao show? Então, mas sabe o que é o negócio? Eu demorei um pouquinho pra entender. Mas eu acho que... Isso não mora nem no lugar de ciúmes. Isso mora num outro lugar que é... Eu falo com ele, ele não me ouve. Ele tá há 20 minutos ouvindo ela. Também. Rindo. Ele não ri de nada do que eu falo. Ele não ri de nada do que eu falo. Eu chego, ele não pergunta como foi meu dia. Ela tá aqui contando uma coisa totalmente inútil e ele tá adorando. Então, é meio que uma... Não é nem comigo. Não importa quem é ali. É só se... Porra, pra mim ele não me dá 20 minutos de atenção. Tem tudo isso junto. É tudo isso aglomerado. Não importa se eu sou gorda, magra, alta, baixa. Não interessa. Não interessa. É uma outra mulher e ele tá... Ei, cara. Pare de olhar pra ela. É. Ainda mais se for algum assunto que tenha a ver com chupeteta. Sim. Ah, dei. Peguei. Ainda tem um olhar aí que é... É isso. É um machismo. Sim, porque ela falou... Se fosse eu falando, você ia achar ruim comigo. É. Né? Se eu falasse isso na roda de amigos... Inclusive, ele não deixaria ela falar. Que é uma coisa muito doida, né? Porque ele se encanta por isso, mas ele não... Não, você não. É. Isso é doido, né? É. É muito foda isso. É um negócio que eu só penso assim... Ai, que bom que eu sou um homem hétero cis, velho. Passe alta. Ufa. Privilegiado. Ufa. Privilegiado. Não, mas na verdade, a merda é o que é o contrário. Agora é eu que preciso do alto dessa minha posta da pirâmide. Preciso olhar e estar atento a isso justamente pra tentar lutar junto. Tentar mudar isso de algum jeito. E tirar de mim todas as merdinhas que eu fiz e faço diariamente. Coisas que eu não percebo. Claro que eu não tô falando aqui de coisa do tipo estuprar a gente. Bater na pessoa. Ai, fiz. Nem percebi. É. Menina, ontem tirei o pau pra fora e gozei no olho da cara da menina. Não foi assim. Mas todas as coisinhas que eu faço e que são de preconceito estão aqui dentro. E é ruim que a gente fala disso. E aí tem muita gente que fala, ai, que saco falar isso. Ai, que chato falar isso. Mas é a verdade. Ai, ele virou um militante. É, um militante. Mas eu tenho certeza que você seria mais feliz fazendo comédia se a menina do lado do cara não impedisse ele de ver. Tem uma outra coisa que pra mim bate mais do que isso. Eu até comentei isso o dia que o... Eu não sei se foi quando o Dinho Machado veio ou... Acho que foi quando o Dinho Machado veio que eu falei o seguinte. Eu gosto muito de pagode, por exemplo. Adoro. E a gente já recebeu aqui vários pagodeiros. Salgadinho já veio. Já vieram vários pagodeiros aqui que eu adoro. Ai, você imagina assim. Se o Salgadinho vai no teu programa e você curte pagode, ele vira e fala, pô, Fábio, cola lá no churras lá em casa que vai rolar um pagodão. A mulher dele vai achar normal. Claro. Perfeito. Se ele vem aqui e fala, pô, Cris, cola lá em casa que vai rolar... Mas que que... É, lógico. É uma mulher? Sabe o dia que eu percebi isso? Eu falo, gente, mas eu só quero que o Dinho Machado... Eu tinha uma namorada que morava em Campinas. E ela foi morar no Rio. E ela não conhecia ninguém no Rio. Ela ainda não era minha namorada. Mas depois ela ficou minha namorada. E aí eu lembro de um dia que ela falou assim, poxa, eu queria sair aqui no Rio, mas eu só conheço dois caras aqui. Que são amigos meus da vida. Eu falei, vai, liga pra eles. Ela falou, não posso. Se eu ligar, ele vai achar que eu quero dar pra ele. E se eu não der pra ele, ele vai ficar puto comigo. Ainda vai ficar... Então eu prefiro nem ligar. Eu falei, que vida mesmo, uma mulher. Ela não consegue ligar pro cara. Sair à noite sem ser um date. É, sem ser. Quero dar pra você. Cara, que inferno, assim. Realmente é um... Então, isso pra mim, de tudo que eu poderia reclamar, isso é a única coisa que me incomoda de verdade. É o fato assim, tipo... Os caras podem marcar um, pô, vamos sair amanhã na hora do almoço. Tudo isso, o quê? Mas se chamar ela, é uma mulher, é uma menina. E aí, necessariamente, tem alguma coisa, se chamar... Ih, caralho. Só quero... Eu acho que... E aí, quando as pessoas falam, ah, o mundo tá chato, o mundo tá chato, é porque o mundo é insuportável. Não é que o mundo tá chato. É que agora a gente tá falando dessas coisas. Mas eu tenho certeza que a sua mãe passou por isso. Sim, claro. Muito pior. Porque provavelmente ainda passaram a mão na bunda dela e ela ficou quieta. E não se falava sobre. Não se falava. Talvez um amigo gay seu, o amigo gay do seu pai não foi gay. E não pôde ser gay. Porque há 30 anos era uma loucura. Inclusive, ainda era idético. Ainda tinha um negócio horrível desse termo e tal. Então, não é que o mundo tá chato. O mundo sempre foi horrível, insuportável. Só que as pessoas não tinham possibilidade de falar. E agora elas estão falando. E estão dizendo que como pra elas tá chato. Imagina se o mundo tá chato pra você. Imagina pra pessoa que tá sofrendo isso. Imagina pra mulher que não consegue ir num pagode. Porque os caras vão achar que tão querendo comer. E isso é o de menos, quase. Porque se você for ver, tem gente morrendo. Claro. Por esse tipo de coisa. Mas não é o de menos. A verdade é que também é uma coisa. E a gente precisa falar disso. Por isso que, no fim, a sociedade tá se modificando. É claro que dá a sensação que a gente dá um passo pra frente e dois pra trás a vida inteira. Mas não tá. No fim, é dois pra frente e um pra trás só. A gente tá nesse momento conservador, reacionário e tal. Mas há 30 anos era pior. Há 100 anos era pior. Se você perguntasse a 150 anos. Menino, e aí a escravidão? Não tem como acabar isso. Não tem como acabar isso. Já tá na população. Já tá em todo mundo. E vemos hoje como tivemos um presidente negro americano. É uma coisa impensável. A gente teve uma mulher presidente. As coisas estão mudando. Claro que podiam mudar mais rapidamente. Não precisava morrer tanta gente pra ter que mudar. Mas a gente tem que mudar e evoluir junto. Eu entendo. Claro que às vezes... Ah, mas tem exagero de um lado. Lógico que tem exagero de um lado. A pessoa foi espancada. Apanhou a vida inteira. Foi podada a vida inteira. Foi colocada num canto a vida inteira. Tinha uma mordaça na boca a vida inteira. Quando tira, essa pessoa quer gritar. Ah, mas não precisa gritar. Precisa. Porque essa pessoa não aguenta mais. A mulher vem se fodendo há milênios. É agora que ela começa a ter alguma chance, cara. Ai, que chato esse mundo. A mulher... Não! É o mundo que eu preciso. Como é que pode o cara achar que o mundo tá chato se a mulher ganha menos que o cara? Se a mulher não pode andar na rua? Se a mulher vai receber o entregador de pizza? Ela tem que ir com gente vestida. Se o cara que vai entregar, acha que ela quer dar pra ele e vai estuprar ela. É uma loucura. O preto, o gay, a mulher, o nordestino, todo mundo que a gente fala, as coisas tão mudando. E eu acho que a gente, como comediante, também tem que mudar. A gente tem que andar... Ai, mas antigamente... Eu falo muito... Ai, antigamente o Costinha fazia piada. Pois é. Ai, ele já fez a piada. E ai, já passou. Quarenta anos. Você quer lutar pra fazer a mesma piada que há quarenta anos um cara fez? Que merda. Piada é uma coisa que... Quando a gente contava piada, na época a gente contava piada. Conhece aquela do papagaio que imitava os filhos santos? A gente perguntava antes pra pessoa. Você conhece a piada da loura que foi na praia? Se você falasse conheço, eu nem te contava. Se você conhece, não faz sentido eu te contar. Então, pra que que hoje eu vou defender a piada dos Zacarias? Ah, mas o Mussum fazia? Pois é. E aí ele já fez. Então, eu tenho certeza que se o Mussum tivesse aqui, você falava... Eu quero fazer a piada do Mussum. O senhor fala, não faz não. Essa eu já faço. Faz outra aí. Pensa outra. Quer fazer piada? E não é assim. E claro que as pessoas ficam, não pode. Mas não pode fazer piada com o preto? Não pode fazer... Pode. Pode fazer piada com todo mundo. Dentro da Constituição, você pode fazer piada com todo mundo. Inclusive, é bom que se faça. É bom incluir todo mundo nas piadas. É que uma coisa é fazer piada, outra coisa é humilhar, incitar o ódio, a violência. Uma coisa é rir com, outra coisa é rir de. E você pode até rir de também. Mas você entender a responsabilidade que tem isso. Porque essas pessoas, elas são mortas por esse tipo de piada. Elas são agredidas por esse tipo de teatro. Você perpetuar o preconceito é uma merda. Você lutar pra fazer uma piada que perpetua o preconceito, eu acho tão pequeno, eu acho tão precário, eu acho tão triste uma pessoa. Não, mas eu quero fazer piada da mulher burra. Caralho, em 2022 tu quer fazer piada da mulher burra? Essa é a tua luta? Não, mas eu quero fazer piada com o veado, que o veado faz... Caralho, mas realmente com o mundo nesse estado, a tua luta é pra poder fazer uma piada sacaneando o gordo. Caralho, essa é a sua luta enquanto humorista? Essa é a tua vontade de criar alguma coisa? Se você é artista, na minha cabeça, você tem que estar sempre pensando à frente. Você tem que estar puxando a corda, indo pra vários outros caminhos, falando e criando coisas que as pessoas ainda nem pensaram. Aí você tá lutando pra fazer um negócio que as pessoas já sabem de cor. Eu acho isso, enquanto artista, enquanto criador, ator, comediante, o que é que seja, é jogar fora o teu talento, a tua verve, o que você tem. Porque, por exemplo, a gente fala assim, mas essa piada não tem graça. Tem. Eu ri a vida inteira, da adolescência inteira, da juventude, de piada racista, de piada homofóbica. Era engraçado. Eu ria. Agora, a senhora tá andando, ela cai e tropeça, a gente vai rir. É um horror, a senhora tropeçou, caiu, ela pode ter morrido. A gente ria. Então, piada preconceituosa é engraçada. Por isso que ela existia. Ela existia porque ela tinha graça dela. Mas a gente escolhe não contar essa piada porque a gente escolhe não seguir nesse caminho. Eu, enquanto sociedade, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, não quero contar essa piada porque não faz o menor sentido eu evoluir pra esse lugar. Eu quero evoluir pra um outro. Claro que tem um lado dizendo assim, não, não pode fazer uma piada com mulher porque você não é mulher. Claro que existe um exagero do outro lado. Mas eu entendo esse exagero. Depois de dois mil anos, a mulher agora tem uma chancezinha. Então, eu ia te falar uma coisa que o Chicó falou aqui, que foi maravilhoso o exemplo que ele deu, que ele falou assim, imagina que você tá numa balada, num show, e aí você pisa sem querer no pé de alguém. E aí essa pessoa dá um grito, faz um escândalo porque você pisou no pé dela. Pra você, aquele escândalo é desnecessário. Você fala, poxa, mas eu só pisei no seu pé. Era só, você me avisava, eu pedia desculpa, eu só pisei no seu pé. Só que aí quando a pessoa tira o sapato, você vê que dentro do sapato, ela tava com o dedo machucado. Que ela tá com uma ferida, que ela tá há um tempão com aquela ferida, e que você pisou na ferida. Não é que você deu um pisão no pé. E eu achei esse exemplo maravilhoso, porque às vezes assim, ok que você não fez na maldade. Eu entendi que o seu pisão não foi na maldade, mas olha onde você pisou. Olha o tamanho dessa dor que existe onde você pisou. Então, não é só julgar o pisão. Ah, mas o pisão é tão bobo. É, mas deixa eu te mostrar aqui onde foi que você pisou, sabe? Mas o que eu sinto é que tem muita gente, pra falar, digamos, comediante, vai. Tem muito comediante que sabe que aquele pé tá machucado. Que sabe que aquele pé tá infeccionado. E fala, mas mesmo assim eu tenho o direito de pisar naquele pé. E é isso que eu digo, que direito merda que você tá lutando. Você tá lutando por um direito de humilhar a pessoa. Ah, mas eu posso. Eu sei que você pode, mas daí você escolheu isso. Quer dizer, pior ainda, você escolheu tratar mal uma pessoa que tá com o pé caindo. Entendeu? É isso que eu... Ah, mas aí você não pode fazer piada com mais nada? Pode, pode fazer piada com um monte de coisa, piada com um monte de gente. Existem jeitos, inclusive, de falar, de fazer. Mas fazer aquela piada com aquela pessoa que já tá com o pé infeccionado... Cara, tem tanto pé por aí. Olha quanto pé pra pisar. Ah, por que você quer pisar naquele pé só pra provar o ponto de que você, se você quiser, você pode pisar naquele pé? Eu acho essa luta meio triste. Você tá aqui, você conseguiu um destaque, você tá se colocando como comediante, aí você escolhe lutar a luta dos pés machucados. Cara, luta de pisar no pé dos outros que não foram pisados ainda? Vai por aí. Tem tanto... É isso. É que se dissesse assim... Pô, mas se eu não fizer essa piada, não tem mais piada pra fazer. Essa é a única piada que eu posso fazer. É essa aqui. Se eu tirar, eu morro de fome. Olha quanta piada tem. Olha como o mundo está aberto de possibilidade. Olha o país que a gente vive. Uma entidade de possibilidade. Olha o que acontece todo dia com, sei lá, de governo, a memes, a farofa da DQ. Olha tudo que tá acontecendo. Olha o que tem de piada por aí. Tem muito caminho. E caminhos que você pode... Ah, mas eu não quero falar de política. Tá ótimo. Faz piada de pum. Faz piada de torta na carne. Tem importante também. Engraçado. O negócio é fazer rir. Se fez rir, tá ótimo. Tá aí o tiro lipo, ele é engraçado. Paulinho Gogó é engraçado. Assim como a Fernanda Torres é engraçada. Assim como o Ricardo Arujo Pereira é engraçado. Tipos de humor diferentes, sei lá. Tá ótimo. Tá tudo bem. Tem humor pra tudo. Tem momento pra tudo. Às vezes a gente fala, eu não quero mais pensar em nada. Eu quero só uma coisa pra me distrair. Legal. Se distrai com aquele tipo de humor. Agora não. Pô, eu li esse negócio realmente, né? Fez uma sátira em cima daquilo ali. Então tem tudo isso. Por isso que eu acho só triste a pessoa. Tá nesse lugar que é o mundo da comédia, sei lá. Você tem algum tipo de destaque e você escolhe machucar uma pessoa só pelo direito que você tem de poder fazer isso. Acho que pena. Mas eu tenho direito. É, eu tenho direito. Eu posso, se eu quiser, eu posso fazer piada com crianças que foram estupradas do nazismo. É, pode. Mas, meu Deus, você quer fazer essa piada? Não, mas eu posso. Eu sei, mas por que você vai fazer com isso? Tem tantas outras pessoas. Você pode fazer com um monte de crianças, inclusive. Dá pra fazer piada com outras crianças. Você quer fazer com aquela que foi arrastada no carro? Aquela que tomou o tiro da bala perdida e morreu? A que foi jogada do prédio? Você quer fazer piada com ela? Ah, é, mas eu posso. É, pode. Mas eu só acho triste. Tem tanto lugar aí pra ir, né? Não, 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 não.